Tão vendo lá, galerinha? São maritacas, curiquinhas, entendeu? Que vêm aqui comer o milho, eu coloco ração pra elas. Então é isso que eu falo pra vocês, é importante ter consciência, entendeu? Não atirar em tudo que voa ou anda. Então é muito importante ter consciência, não atirar em animais silvestres aí, protegidos, entendeu? Essas são curicas, eu jamais atiraria numa curica, pra quê? Que é uma espécie muito comum aqui na Serra da Matinqueira, em Campos do Jordão, tem bastante, beleza? Então fica a dica, você que gosta de praticar tiro esportivo, carabina de chumbinho aí, gás rã, mola, o PCP, é importante você ter essa consciência de não abater qualquer animal, beleza? Fica assim então, você que não é inscrito aí, se inscreve no canal do Sobrevivente, você que já é, muito obrigado aí pela sua inscrição, dê o seu like aí, ajuda muito, e fica assim, fuimos!